Boa noite, João Vítor Cirilo. Boa noite para o amigo ligado aqui na turma do Bate-Bola. Vamos começar com essa informação de hoje à tarde. E foi quase que uma apuração no mesmo tempo com o André Hernan, que é um ótimo repórter da Globo. E ele postou no globoesporte.com e a gente já estava apurando, eu e o Guilherme Pio. É o seguinte, o Cruzeiro tem estudado, e a equipe do Ronaldo, obviamente, o Paulo André com o cargo mais alto nessa gestão do futebol do Cruzeiro. E dentro daquele perfil que a gente já traçava para ser um executivo que vai fazer parte de um processo, de um todo, de um grupo, e não um executivo para centralizar todas as decisões, para contratar quem ele achar que deve no mercado, às vezes uma consulta com o técnico, o que é mais comum até no nosso futebol, no futebol brasileiro. Mas a ideia que o Ronaldo traz aqui para o Cruzeiro é que tenha um investimento em análise de desempenho, em análise de mercado, um scout completo para fazer as contratações e todo o planejamento também do futebol. E dentro disso entra a figura do diretor executivo. E um novo nome no radar é o de Pedro Martins. Ele encaixa perfeitamente naquele perfil que a gente já trouxe, sendo que o sinal eletrônico da Itatiaia. Ele tem boa formação, tem uma certa rodagem no futebol, começou no Atlético Paranaense, na inteligência de mercado, depois trabalhou no Olé Brasil como gerente comercial, trabalhou até no Queen's Park Rangers de Londres, Reino Unido, Inglaterra. Ele fez MBA em Liverpool, foi gestor do Atlético Paranaense, acho que lá que ele conheceu o Paulo André, o Paulo André como jogador na época, depois foi diretor executivo da ferroviária, trabalhou na Federação Paulista Ferroviária de novo, e hoje está como vice-presidente de competição da Federação Paulista de Futebol. Então, é um executivo jovem e que está dentro deste perfil buscado pela equipe do Ronaldo. Quem sabe? Eu já tinha falado sobre o Alexandre Pássaro, que teve um contato, mas depois não avançou. E agora, nessa apuração que eu e o Guilherme Pio fizemos, com o auxílio do nosso Wellington Campos também, o Pedro Martins, vice-presidente de competições da Federação Paulista de Futebol, entrando como um possível diretor executivo do Cruzeiro. Cirilo? Para quem está acompanhando pela live no YouTube da Rádio Itatiaia, já conferiu que lá no itatiaia.com.br, tem mais detalhes quanto a isso também, essa notícia trazida pelo Samuel Venâncio. Ô Simões, dentro de tudo que o Samuel tem relatado nos últimos dias, foi comentado anteriormente quanto à possibilidade do Alexandre Pássaro, agora também quanto a esse novo alvo para a diretoria de futebol, o que me chamou a atenção nas palavras do Samuel, e já vem me chamando, é quanto a essa descentralização da figura diretor de futebol. O cara que vem aqui e contrata um monte de jogador, e aí vem um outro técnico, traz um outro diretor, contrata mais um tanto de jogador, do negócio ser pensado mais em equipe, vai ter um grupo ali para tomar esse tipo de decisão. E nesse novo formato, nesse novo modelo de pensar o clube, eu acho que vai fazer bem ao Cruzeiro, se isso funcionar da maneira correta. Sim, exatamente. Boa noite, Samuel. É um grande desafio, né, Cirilo? Fazer futebol sem dinheiro num grande clube é muito mais complicado, porque o jogador imagina, o Cruzeiro é gigante no futebol brasileiro, e os títulos mostram isso, mas por outro lado vive uma situação financeira dramática, e o Ronaldo tenta recuperar o Cruzeiro. É muito difícil, muito complicado. A certeza que a gente tem, e é uma coisa assim interessante, né, o Cruzeiro, ele não pode ter pressa, digo Cruzeiro, a SAF, né, o Ronaldo, sua equipe, eles não podem ter pressa nessas decisões, porque o erro precisa ser minimizado ao máximo, quando você não tem dinheiro, mas por outro lado, é uma urgência, porque daqui uma semana, o time já vai estar na Toca 2, se representando para a temporada 2022. Então, os próximos dias precisam ser de definições. Samuel, quanto a definições, o que você está acompanhando, essa movimentação de bastidores, você e o Guilherme Pio já vêm noticiando e acompanhando bem de perto, quanto a essas mudanças, que não devem ser poucas, no que estava sendo planejado até então, Samuel? Com certeza, e uma reformulação quase que completa. Eu até comentei ontem, acho que falar começar do zero é pesado, mas são vários os cortes acontecendo em todos os setores, futebol profissional, futebol de base, e principalmente em cargos de confiança. Hoje trouxemos uma informação também, essa antecipada aqui pela Itatiaia, sobre uma reformulação no departamento médico. O doutor Daniel Baumfeld, que estava como superintendente, ele muito provavelmente vai deixar o Cruzeiro. O doutor Léo Fantini também, o Sérgio Campolina vai continuar. Ele é o médico aí do Cruzeiro há um bom tempo. E o que a gente apurou é que o Bruno Maziotti, que é um fisioterapeuta de um currículo invejável, trabalhou no Corinthians por um bom tempo, trabalhou por último no... está no Valladolid, melhor dizendo, mas trabalhou no Arsenal e também no Paris Saint-Germain. Ele é fisioterapeuta, foi fisioterapeuta do Ronaldo, particular, de 2003 até 2011, quando o Ronaldo aposentou. E entra naquele cargo de confiança que o Ronaldo quer, então ele deve participar também deste movimento no departamento médico do Cruzeiro, nesta reformulação. São algumas das movimentações que vêm acontecendo já com a equipe do Ronaldo, agora à frente do Cruzeiro. Bruno Maziotti, repito, então deve mesmo participar, mais uma informação antecipada aqui pela Itatiaia.